O dragão azul, é um tipo de nude branco da família Glaucidae, sendo a única espécie conhecida do gênero Glaucous. Este animal é um tipo de lesma do mar e é pelágico, ou seja, vive em alto mar, longe da costa e mede em torno de 4 centímetros de comprimento. O dragão azul flutua na superfície dos oceanos, de boca para baixo, e é predador de organismos maiores, como por exemplo, as águas-vivas caravelas. Sua imunidade à toxina das caravelas permite que ele não só se alimente delas, como armazene e potencialize seu veneno para uso próprio, mas devido à pequena quantidade, não é perigoso para os humanos. O dragão azul existe em todos os mares de regiões temperadas e tropicais, inclusive no litoral brasileiro. Muito raramente são arrastados por fortes ventos e correntezas, e acabam indo parar em alguma praia. Habitate natural Primeiramente, o dragão azul está distribuído pelas águas temperadas e tropicais dos oceanos. Sendo assim, os lugares onde essa espécie é mais encontrada são. Litoral brasileiro, costa leste e sul, Europa, África do Sul, costa leste da Austrália e costa de Moçambique. O destaque é que esse pequeno animal azul, é conhecido por ter um comportamento de sobrevivência. Ou seja, eles se alimentam de outros moluscos, quando não encontram suas presas. Aliás, o dragão azul é imune, a qualquer substância de defesa utilizadas pelas presas e inclusive as armazena para uso próprio. Assim, quando ele encontra a refeição ideal, ele utiliza o mesmo mecanismo de defesa. A descoberta do dragão azul Antes de tudo, essa espécie tem marcado muita presença no Brasil, principalmente no litoral catarinense. Ele é um molusco classificado como lesma do mar, e habita nas águas temperadas e tropicais. A descoberta foi relatada em 1777, por Theor Fauster, um explorador antropólogo, botânico e professor universitário. Aliás, o pesquisador é filho do famoso naturalista e explorador, Johann Fauster.